Abertura 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 E vai sentando, e vai sentando, e vai sentando com a cara de debochada Com a cara de debochada Com a cara de debochada Vai sentando gostosinho, regola devagarinho, vai descendo até embaixo Morena mexe o bumbum, pretinha mexe o bumbum, lourinha mexe o bumbum, bumbum Esse jeito é excitante, então faz uma rotina, só quem tem posição DJ segura a puta, pode beijar na forma da mão Desce, desce, desce Agora sobe, sobe, sobe Sobe devagarinho, vai jogando o bumbum Vamos acelerar Vai! O que é isso aí? O que é isso aí? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau